Desde a sua Constituição, em 1996, a Cplp tem procurado impulsionar a promoção da língua portuguesa e da diversidade cultural que caracterizam os seus Estados-membros, reconhecendo a importância de se revestem para a construção de uma identidade comunitária alicerçada na coesão, na partilha de conhecimento e no aprofundamento da amizade mútua. A língua portuguesa e a diversidade cultural dos Estados-membros constituem um património comum a preservar e difundir com um especial enfoque durante o mandato da atual Presidência Cavardiana na promoção da mobilidade dos cidadãos, em especial dos agentes da cultura e na circulação de bens e serviços culturais no espaço da Cplp. Em novembro de 2009, a Cplp instituiu o dia 5 de maio como o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp. Em 2019, e através do enorme empenho e trabalho diplomático dos embaixadores da Cplp junto ao Unesco, foi possível consagrar esta data como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Com este reconhecimento, a língua portuguesa assume um lugar de destaque no contexto global, porquando constitui a primeira língua que, não sendo língua oficial das Nações Unidas, vê reconhecido um estatuto internacional e universal. É a minha convicção que a promoção da língua portuguesa no mundo, onde é atualmente falada por mais de 250 milhões de pessoas, contribuirá simultaneamente para a reafirmação da importância dos alicerces da nossa Cplp, entre os quais o diálogo, o interconhecimento, a partilha e a reflexão conjunta, com vista a uma maior aproximação e à construção de um sentimento comunitário entre os nossos povos. Confiando que juntos conseguiremos ultrapassar o presente contexto global de incertezas e luto, como consequência da pandemia da Covid-19, na qualidade de secretário e executivo da Cplp, assinal com satisfação esta primeira comemoração global do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Muito obrigado.